De volta, sejam bem-vindos num cenário novo e o Honda começando pra você. Olha, hoje eu vou abordar aqui muitos casos que marcaram a cidade de Linhares e também Soretama. Gente impressionante, Soretama já registrou três homicídios. Linhares tem cinco, parece que estão concorrendo, mas a diferença populacional é muito grande, não é? Eu vou contar a história de um homicídio registrado no sábado que passou. A população em Soretama quer respostas da polícia com relação a esses casos que têm acontecido por lá. Mas olha, não é só isso não. Hoje o nosso programa vai relatar também, vai dar voz à comunidade. Eu tenho um morador que é de Rio Quartel. Ele vai falar sobre um suposto desperdício de dinheiro público. Será que é verdade? Será que existe mesmo um suposto desperdício de dinheiro público? Mas eu quero começar com vida que segue e os assaltos a ônibus que não param na nossa região. Eu já tenho imagem de assalto a ônibus aí, que aconteceu um assalto a ônibus ontem à tarde, foi por volta das 15h40 no bairro Aviso. Isso aí que está aparecendo aqui no meu monitor grandão, né? Tudo novo, monitor novo, cenário novo, olha só. Como o bandido não tem estrela na testa? Imagine aí, 15h40, um solão danado e de repente, esse rapaz chega colocando a mão debaixo da camisa e só anunciando é assalto, é assalto, é assalto. O cobrador, espertamente, ele cumpre o que diz a empresa dele que recomenda, olha, pelo amor de Deus, não vão bancar de herói não. E aí o cara anunciou assalto, ele abriu, se aproveitou da abertura da porta traseira e deu linha na pipa, como dizem lá em Sooretama. Pipa na linha. E aí o que acontece? É mais um prejuízo para a empresa. Só que foi um prejuízo até menor em relação aos demais. Na semana passada, nós falamos aqui de um prejuízo de 170 reais, não é? O assaltante nessa ocasião aí só levou 40. Foi isso que disse a empresa. A empresa está dizendo isso. Não é imagem repetida não, viu, gente? Isso não é imagem repetida. Vida que segue. Todos os dias tem acontecido aí. Olha, muitas coisas nós vamos abordar aqui, muitas notícias nós vamos trazer no Ronda com cenário novo e com tudo novo. É isso, no rádio ou na TV a notícia chega até você. Daqui a pouco tem doutor Oswaldo Ambrósio, eu vou conversar com ele. Está vendo lá a logo do Ronda? Olha que coisa bonita. É legal demais, não é? Daqui a pouco também, o morador, o morador de Linhares vai ter voz aqui no nosso programa. Nós vamos trazer um famoso Boca no Trombone, lá de Rio Quartel, onde o morador está dizendo, gente, nós encontramos aqui um verdadeiro desperdício de dinheiro público. Não pode isso de jeito nenhum. Mas agora eu quero trazer o caso de um morador de Soretama acusado de estupro. E o delegado Fabrício Lucindo, ele conversou comigo por telefone hoje de manhã, confirmando todas as informações. O rapaz estuprou na frente da família. E o pior da história é que no depoimento, quando foi preso, Evandro confirmou tudo. Põe no ar. Evandro Ferreira Batista tem apenas 18 anos de idade, mas foi preso depois de ter cometido um crime bárbaro no bairro Salvador, em Soretama. A prisão ocorreu depois de denúncias feitas por moradores que não suportavam mais conviver com casos de roubos diversos e o mais recente, um estupro contra uma menor de 14 anos. De acordo com investigações, Evandro invadiu a casa da vítima e cometeu estupro na frente dos familiares da adolescente que ficou em estado de choque. Numa entrevista dada por telefone, depois da prisão, o delegado da cidade confirmou que o jovem manteve relações sexuais com a vítima em meio à violência e tendo apontado uma arma para a cabeça da menor. Conseguimos prendê-lo na sexta-feira e no sábado ele foi encaminhado para Viana, no presídio, onde ficam os elementos que são envolvidos em crimes sexuais. O depoimento da vítima foi bem claro, as testemunhas também indicaram que ele estuprou a vítima dentro da sua residência e na presença dos familiares. E enquanto ele a estuprava, ele mantinha a arma na cabeça da vítima engatilhada. Então eles nos informaram que ficaram com muito medo, dada a violência do bandido, então eles não tiveram coragem de reagir naquele momento. Então todos ficaram parados e com medo durante o crime que ele cometeu. A vida de crimes de Evandro terminou. O inquérito com todos os casos brutais cometidos pelo jovem deve seguir nesta semana para o Ministério Público com Evandro preso. A família da jovem estuprada, que tem medo da situação, disse esperar por justiça. O Evandro, a princípio, negou os crimes, mas após o início do interrogatório, ele acabou confessando esse crime de estupro e os crimes de roubo que ele cometeu também lá na região. E agora, no mês de janeiro, ele abordou algumas casas lá em Soretama, algumas vítimas foram... Ele abordou armado e praticamente destruiu toda a parte familiar que existia no local. Pois é, então, gente, o negócio é esse aqui. Esse rapaz, esse rapaz foi levado para a Viana. Daqui a pouco nós vamos trazer outras informações. Segura aí. Estamos de volta, Ronda na TV, com cenário novo, tudo novo, tá bonito, tá beleza, né? É isso aí. Daqui a pouco eu vou trazer o jurídico do programa para falar acerca exatamente, exatamente do caso do estupro que eu falei agora há pouco. É terrível, né? Ninguém quer imaginar o negócio daquele, não. Mas nós vamos falar juridicamente, né, sobre o caso desse rapaz, o Evandro lá de Soretama, já que o delegado falou conosco, mesmo que por telefone. Aliás, Soretama ganhou as manchetes policiais porque em Soretama houve a ocorrência de um homicídio. Homicídio aconteceu em Córrego Alegre, né, que fica para quem está vindo de São Mateus para cá, né, fica logo na saída de Soretama, para quem vem de São Mateus para cá. Quem vai daqui para São Mateus é a primeira localidade ali, antes do centro de Soretama. E lá, um caminhoneiro estava numa praça. De repente, alguém passou. Um carro preto, uma pessoa sai de capuz e dispara diversos tiros contra a vítima. Agora, o delegado Fabrício Lucindo tem mais esse caso nas mãos, mas em tempo, hein? É o terceiro caso de homicídio registrado numa cidade que só tem 30 mil pessoas. É muito, hein, gente? Põe no ar. O palco do homicídio registrado na tarde de sábado que passou na localidade de Córrego Alegre, em Soretama, foi a praça do bairro. Praticada por crianças todos os dias, ela também serve de descanso para adultos. Aliás, último descanso do caminhoneiro Carlos Roberto Santana da Silva, de 48 anos. A perícia confirmou que foram disparados contra ele seis tiros, quatro no abdômen, um no rosto e outro no braço. A polícia procura agora um carro preto de onde saiu o matador, até agora desconhecido. O delegado Fabrício Lucindo deu entrevista por telefone, confirmando que há informações importantes que já estão sendo investigadas. Os policiais do plantão fizeram os primeiros levantamentos do local. Esse senhor era um trabalhador, muito conhecido lá na região. E as investigações indicam que pode ser um caso de vingança ou um envolvimento com tíbeis, alguma coisa nesse sentido. Esse carro preto está sendo investigado. Além de outros detalhes, porque os policiais vão conduzir as testemunhas, vizinhos, parentes e amigos hoje para a delegacia, para a gente formalizar os depoimentos e os testemunhas. Então, muita coisa vai ser apurada hoje e essa semana. O terceiro homicídio do ano de 2016, realmente, nós estamos começando mal, mas o empenho da Polícia Civil e a PM na prisão de elementos envolvidos em crimes de homicídio, tráfico do apetente e roubo, tem sido muito eficaz. Então, a gente espera que a gente tenha respostas rápidas sobre esses casos. No ano passado, eu acho que, de minha lembrança, apenas dois casos ainda estão por apurar dos 16 homicídios que ocorreram em Soretama. A gente está com 14 meses que está aqui, botaram aqui para fazer essa obra e até hoje não concluíram. O segundo foi a Secretaria de Obra que trouxe ela para cá. A obra dessas maneiras aqui era para poder botar o aterro para dar vazão à água aqui. E até as chuvas já chegaram e nada aconteceu. A gente se sente indignado, poderia dar outra enchente e a gente fica de novo, sem passagem, com tanto dinheiro desperdiçado aqui, entendeu? E a obra sem a conclusão. Já procurando diversas vezes, meu primo Pedro Sibian já procurou diversas vezes e nada foi feito. Lá liga o município de Linhares, o município de Aracruz, você entendeu? Liga a BR-101, sem falar a produção que tem aqui, para dentro aqui, de café, mamão, banana, entendeu? E outras coisas mais. Pois é. Você viu lá o que o morador disse? O morador está dizendo o seguinte, não é retirar não. Teve um trecho que ele disse aí que não é retirar. O morador está querendo, na verdade, que seja aumentado, né? Para que não haja vazão para água em caso de inundação. Porque a manina foi colocada lá, pelo que eu entendi, para evitar inundação nessa região. Mas eu acabo de receber aqui, gente, uma nota da prefeitura. Eu gosto de leis porque nós fazemos jornalismo prático. Não tem esse negócio, não. O morador fala, o morador denuncia. Claro, nós vamos dar voz. Agora nós temos a segunda parte que diz assim, ó. A Secretaria Municipal de Obras construiu três bueiros em diferentes pontos para dar vazão à água da chuva e evitar alagamentos na estrada que nós mostramos aí. As manilhas permaneceram na propriedade de um morador da região a pedido da equipe de manutenção da Secretaria de Obras. Aí segue a nota, para serem utilizadas caso os bueiros não fossem suficientes para impedir novos alagamentos, que é o objetivo. E aí finaliza a nota dizendo o seguinte, o trabalho se mostrou bem sucedido e então as manilhas serão retiradas da propriedade ainda nessa semana. Porém, o que eu entendi é que o morador está querendo o seguinte, tem que aumentar a proteção, né? Tem que finalizar o serviço, porque o morador considera que o serviço não está finalizado. É mais ou menos por aí, não é? Foi isso que eu entendi. Eu acredito que todos entenderam também dessa forma aí. Claro que os homens do Saai já estão no local. Gente, daqui a pouco eu volto e vou abordar um caso de Soretama, uma prisão. Aliás, de Soretama não, de São Mateus. Uma prisão que aconteceu em São Mateus que ainda anda dando o que falar. Eu conto daqui a pouco. De volta com o Ronda na TV. Gente, uma prisão feita em Guriri chamou muito a atenção das autoridades nos últimos dias. E o caso ainda segue. Leandro, um jovem que saiu de Cariacica para Guriri, acabou sendo encontrado com pelo menos 4 a 6 quilos de craque. Sabe o que são 4 a 6 quilos de craque no mundo do crime? É muita coisa, hein? Ele tinha 29 mil reais em dinheiro e estava com uma bela jovem do lado dele. Aí é que está o detalhe. A jovem agora está dizendo o seguinte. Você acabou com a minha vida. Você desgraçou a minha vida. Eu não sou nada mais. Porque ela também foi presa. E sob a mesma acusação. Agora, no depoimento, o Leandro tenta tirar essa jovem encontrada. Com ele, com toda essa droga. Jeusa Santos cobriu. Me dá os detalhes aí. Põe no ar. 29 mil 790 reais em dinheiro. Aproximadamente 14 mil reais em cheque. Além de 7 celulares. Vale destacar aí que o Leandro, ele fazia então esse mix de celular aí. Talvez até por causa dos seus negócios. Entre esses pertences, ainda a polícia encontrou. A balança de precisão, joias, relógios, ainda ali. Olha, chega aí mais pra cá. Droga, gente. Muita droga. Crack. Aproximadamente aí 6 quilos de crack. E vale destacar ainda que, olha só, embalado a vácuo. Olha, com licença, eu vou tirar aqui. Mas dá pra você ver, olha. Isso aqui, embalado a vácuo. Isso aqui pra dificultar então o cheiro da droga de sair do local. E pra confirmar isso, olha, a polícia ainda encontrou a máquina que faz essa embalagem a vácuo. Isso aqui dentro da casa dele. E ainda lá a polícia encontrou um tatu já morto, já pronto pra ir pra panela. Mas esse daqui não chegou lá ainda. Além disso, a polícia apreendeu ainda computadores, notebooks e também Xbox. O Leandro, pra você entender o melhor caso, o Leandro é acusado de ter participado de uma chacina em Cariacica no ano de 2011. Ainda segundo denúncias, o Leandro era dono de uma casa de prostituição na época. E o motivo dessa chacina foi justamente porque esses meninos estavam atrapalhando essa casa dele. Então por isso que forjou aí essa chacina. Pro cliente do tráfico, esses 29 mil que você está aqui em espécie? Sua esposa tem alguma coisa a ver com isso? A mulher que estava com você? Não, não tem nada a ver. Há quanto tempo que você está com ela? Não sei, não é. Senão ela vai... Vai ser que vai envolvendo o crime. Não, ela não tem nada a ver com isso. Ela sabia que você mexia com o tráfico? Não, eu não sabia. Você ainda mexe com casos de prostituição? Não. Há quanto tempo que você está em Guriri? O que você estava fazendo aqui em Guriri? Desde que você fugiu, você veio parar aqui na ilha, por ser um lugar bonito, mais fácil, longe de Cariacica? Vai ser verificada ainda junto à polícia civil se ela tem envolvimento ou não nesse monte de crime que está envolvido. Levando em consideração que a apreensão do Leandro foi devido ao trabalho da polícia militar. Como que chegaram até eles? Mais uma vez, a gente ressalta a importância da comunidade nos trabalhos da polícia militar. Então foi através de uma denúncia anônima, a polícia militar colocou aí à disposição o serviço de inteligência e foi feito um monitoramento das atitudes que esse rapaz estava fazendo aqui no Balneário, justamente no local mais afastado. E daí foi feita a identificação dele, descobriu-se que ele era realmente a pessoa procurada por esses assassinatos e hoje culminou nessa operação e na prisão dele. Pois é, ele já está com o mandado de recaptura, ele está com o mandado de prisão em aberto ainda e esses outros crimes que ele já vinha cometendo. Então nós temos aí, além dele estar, vai ter que cumprir essa pena dos crimes que ele já havia feito, a partir de hoje ele está sendo enquadrado em vários outros crimes, inclusive a questão da venda de produto falsificado, que são os DVDs e os piratas. A questão da falsidade ideológica, que é a carteira de habilitação em nome de outra pessoa. O crime ambiental, que é um animal nativo aí, silvestre, que é um tatu, foi encontrado com ele. Além do tráfico de drogas, que foi encontrado com ele, além desse dinheiro, a gente não sabe informar, mas pode ser até que ele esteja envolvido com agiotagem, devido ao cheque que estavam lá de alto valor. Olha, dá para voltar a imagem da menina, a menina que aparece junto com o Leandro? Leandro está agarrado, não tem jeito não. Eu estava falando aqui nas redes sociais, tem muita gente comentando, inclusive, sobre 6 quilos de crack. É muita droga, gente. É muita droga. Dá para voltar a imagem da menina? Se tiver, eu quero. Está aí o Leandro. Esse é o Leandro. E com ele estava uma bela menina de 18 anos. Chama de menina, está aí. Que poderia estar fazendo muita coisa na vida, mas se juntou ao Leandro e Leandro estava no tráfico de drogas. Eu quero finalizar o programa, gente, dando um recado para as adolescentes. Pode deixar a imagem dela lá? Pode deixar. Dando um recado para as adolescentes que gostam muito de ostentação. Gostam de ostentar. Seguramente essa menina já conhecia a vida desse rapaz. Ela foi levada, sabe para onde? Para a Colatina. O Leandro está no presídio lá de São Mateus e foi pego nessa varredura da polícia em Guriri, antes do carnaval. Nós estamos na semana do carnaval. E aí ele tenta tirar essa jovem de 18 anos do negócio. Ela não tem nada com isso? Deu para você ouvir um pouquinho aí no áudio. Mas o detalhe é, muitas adolescentes primam pela ostentação. E aí elas ficam com pessoas que estão no tráfico de drogas e não se importam muito. Mas o resultado é esse aí, ó. Agora vai ter que responder também por tráfico de drogas, exatamente porque estava na hora errada e com a pessoa errada. Gente, o Ronda fica por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã nós estaremos de volta, se o nosso sublime Deus assim permitir. Um grande abraço a todos. Até amanhã. Tchau, tchau.